Começou ontem em São Paulo a maior feira náutica da América Latina, a Boat Show. E se engana quem pensa que é preciso muito dinheiro para ter um barco. Especialistas do assunto dizem que isso é coisa do passado e aconselham até embarcações usadas para quem quer fazer a primeira compra. Se engana quem pensa que o setor de veículos usados é exclusividade dos carros. No setor náutico, as lanchas de segunda mão representam uma grande fatia do mercado. Com uma vantagem sobre os carros, baixa desvalorização. No barco você vai ter uma desvalorização de 10 a 20%. 10 dependendo da marca que você representa, que hoje são as grandes marcas, e 20% sempre pensando na parte da concorrência. Nesta loja, de cada 10 barcos comercializados, em média 7 são usados. A maioria é negociada na compra de um barco maior, o chamado upgrade, tendência que é marca registrada do segmento. Uma boa oportunidade para quem quer investir menos na primeira embarcação. Esse barco aqui, por exemplo, é de 2013. Tem 30 pés e apenas 15 horas de uso do motor. Apesar de ser praticamente novo, a diferença no valor desse barco para um zero é de cerca de 13%. Enquanto o comprador pagaria R$ 350 mil por essa embarcação, uma equivalente novinha sairia por cerca de R$ 420 mil. Com a possibilidade de financiamento, antes restrita a compra de barcos novos, a rotatividade dos usados ficou ainda maior. Eu já tive um barco que chegou aqui, ficou dois meses. Mas também o mais rápido, ele já chegou vendido, ficou um dia e já foi embora. Já tem algum barco? Tem, tem uma lanchinha, a gente quer dar um upgrade. Seja para negociar o usado ou conferir o que há de mais moderno e luxuoso no setor, a São Paulo Boat Show é um prato cheio. Com 140 expositores e 240 barcos de 50 estaleiros, a 17ª edição da maior feira náutica da América Latina traz condições convidativas para quem sonha com uma lancha. Tem modelo colorido, retrô, feminino e o popular. Esta lancha é de aproximadamente 5 metros de comprimento para 5 pessoas e preço na casa dos R$ 29 mil. Estou achando muito bom, tem novidades, tem produto muito bom aí. O que você achou desses barcos enormes aqui? Legal. Valeu o passeio? Foi. No ano passado, o setor náutico brasileiro faturou 700 milhões de dólares. E apesar de estagnado desde 2012 e sem previsão de crescimento para este ano, o segmento consegue atrair cada vez mais fabricantes estrangeiros que investem em novos estaleiros no Brasil. Caso desta marca italiana que se instalou aqui em 2010 e que traz um dos destaques da Boat Show. Esta lancha é de 60 pés, avaliada em cerca de 6 milhões de reais. Hoje nós temos um índice, uma porcentagem de barcos importados bem menor que há 3, 4 anos atrás, onde chegavam a 30%. Hoje nós temos apenas 14% de barcos importados. Por quê? Porque já estão fabricando no Brasil. A Boat Show acontece até a próxima terça-feira no Transamérica Expo Center em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. Os ingressos custam 58 reais. Idosos pagam meia entrada. Para crianças, a entrada é gratuita. E pessoas com deficiência pagam 1 real.